Olá, galera do canal Flamenguista Sem Papas na Língua, aqui é o Zico, que vocês continuem fazendo aí um bom trabalho, um grande abraço aí para todos vocês, aqueles que ainda não são inscritos, se puderem se inscrever no canal, dá uma força aí, um grande abraço para todos, para a galera rubro-negra e saudações rubro-negras. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Flamenguista Sem Papas na Língua, Hoje, dia 1º de junho de 2020, já chegamos, daqui a pouco a volta do futebol, né? Já pedindo a você, eu já peço a você que inscreva-se no canal Flamenguista Sem Papas na Língua, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Tô trazendo para vocês aí uma entrevista exclusiva do Mr. Jorge Jesus a um canal português, onde, logicamente, o canal português só fez pergunta de Benfica, de Sporting, de Porto, enfim. Mas teve, mas tiveram trechos onde ele foi perguntado sobre assuntos do nosso amado e querido Mengão e eu separei e trouxe para vocês em primeira mão. Fique aí com a matéria. Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Mr. Jorge Jesus, depois de ter passado um período em Portugal, né? Devido à quarentena, como foi esse retorno ao Flamengo? Conta aí pra gente. Bom dia. E eu continuo a fazer o meu isolamento. Saí de Portugal, já estava há um mês de isolado e vim para o Brasil já estou há 15 dias. Mas, normal, como está praticamente a equipa toda do Flamengo, temos feito muitos testes. Já fiz oito testes. Oito? E, segunda-feira, vou fazer o nono, porque pensamos que passamos para a banda, podemos começar a treinar. Mr., conta aqui pra gente. Você já ganhou tudo no Flamengo? Não ganhei tudo. Então? Faltou ter campeão do mundo. Mr., e pra finalizar, o que você pensa desse retorno do futebol sem público, né? Sem torcida no estádio. E toda essa situação aí em relação à pandemia. Fala aí pra gente. Diferenças como, de facto, não ter esse público no estádio, porque isso também é a alma do jogo e é por isso que nós treinamos todos os dias, é para os adeptos de cada clube. Eu tive essa experiência, portanto, antes de acontecer esta questão dos campeonatos acabarem. Eu joguei o último jogo no Brasil à porta fechada. É, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, a emotividade que te traz os espectadores para o jogo, deixa de frio. Quer dizer, enquanto não te adaptares, dizes assim, mas o que é que falta aqui? Falta aqui qualquer coisa no jogo, não é? E os jogadores sentem isso também. Mas entre não jogar e jogar à porta fechada sem adeptos, é preferível jogar com... é preferível jogar à porta fechada. Porque tu vais ter que poder adaptar e mentalizar. Nós, em todo o mundo, enquanto não houver vacina, temos que saber conviver com o vírus. E a vacina, segundo dizem, vai demorar um ano ou um ano e meio. Portanto, tu não podes ter medo do vírus, tu não podes estar em casa um ano fechado. Ninguém pode, não é? Para a economia, em todo o mundo. E, portanto, tu tens que saber conviver com o vírus. Com as determinações que, neste momento, todos os países têm. Portugal foi um exemplo de como fez o isolamento. Foi um exemplo... Como está a fazer agora a maioria dos portugueses que estão a fazer testes. Porque isto, sem ser... tenho que conhecer a ciência do vírus, mas já percebi como é que tem que viver com o vírus. É isolas, testas e tens que ter que prevenir para exatamente não seres, entre aspas, contaminado. Agora não podes ter medo do vírus, tens que viver. Valeu, nação, rubro-negros. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Saudações, rubro-negros. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu. E para você que já é inscrito, senta o dedo nesse like. Tamo junto, fui! 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 E para você que ainda não se inscreveu. Fui! 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 Obrigado.